Programa JB, oferecimento Alhambra Móveis, modernidade e bom gosto, Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. E Invista Inteligência Imobiliária, a número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos. Legenda Adriana Zanotto JB, eu vim conhecer um lugar muito especial que chama Gato de Praia Cat Café. É um café que funciona durante a tarde, a partir da 1h da tarde até as 8h, e a princípio é um café comum. Só que não. Tem um espaço aqui reservado com gatinhos lindos para adoção, com vidro que você pode ver. São gatinhos do Instituto Viva Bicho, que ficam aqui para quem quiser ver e quem sabe futuramente adotar. A Vandressa é proprietária. Vandressa, já existem cafés assim em outros lugares? Exatamente. A ideia de Cat Café já existe em outros países, também já existem outros aqui no Brasil. Mas o nosso projeto, além de ter essa pegada mais caiçara aqui próximo à praia, né? Somos o gato de praia. A ideia aqui é realmente ter um espaço que a pessoa possa vir, tomar um café, ter um momento de conversa com seus amigos e também possa conhecer e interagir com esses gatinhos que estão disponíveis para adoção. O espaço é novo, tem pouco mais de dois meses. Como é que tem sido a receptividade das pessoas? Elas ficam curiosas? Elas já sabem quando vêm? Ou elas têm tido surpresa? É uma novidade, né? Nós somos o primeiro Cat Café aqui da Baixada Santista, então muitas pessoas acabam chegando aqui e descobrindo como é que funciona. Mas a gente tem recebido muitos gateiros por aqui também, ficamos muito felizes de ver que esse tipo de espaço está tendo uma recepção muito gostosa por aqui. E quem quer viver de perto, tocar ou entrar, como é que funciona? Como é que vocês mexem com isso? Nós temos 17 sessões de visita para os gatinhos de 20 em 20 minutos ao longo do dia. A gente tem ali um espacinho no meio do dia também para não ficar tantas visitas assim. E aí a gente faz essas turmas, né, com uma quantidade limitada de pessoas para que as pessoas possam entrar, interagir, brincar, deixar amor para esses gatinhos que estão morando temporariamente aqui com a gente. A gente se preocupou em ser um ambiente que garante o bem-estar e o conforto desses gatinhos enquanto eles estão morando aqui com a gente. Nos momentos em que o café está fechado, nós mesmos ou a nossa equipe de cat sitters parceiros, que é o pessoal da gataria, vem aqui, também cuida dos gatinhos, vem aqui brincar com eles. A ideia é realmente garantir um lar de ponta, um lar de excelente qualidade aqui para eles enquanto eles estiverem morando com a gente. Mas o objetivo é que eles vão para um lar definitivo daqui, um lar amoroso e seguro, definitivo para eles viverem até o final da vida. E aqueles que se interessam, que gostam, como é que eles fazem? Para poder adotar os gatinhos que estão morando aqui, nós temos um formulário aqui de adoção. É exatamente o mesmo procedimento de adoção do Instituto Viva Bicho. É um formulário com várias perguntas a respeito da intenção de adotar, da segurança do lar. Esses dados são analisados pela equipe da Viva Bicho e estando tudo certo, eles entram em contato com a pessoa para combinar o dia de vir aqui buscar o gatinho. Isso é muito interessante. O meu gatinho é da Viva Bicho, eles têm um procedimento padrão e são muito rígidos na hora de entregar os animais para adoção. Tem que preencher os requisitos, fazem uma série de perguntas, vão verificar sua casa, tem que ter um lugar telado, porque eles sempre falam, o gatinho já sai de uma situação difícil. São animais que são largados na rua, que são resgatados. Se você não tiver preocupação na hora de entregar para adoção, corre o risco dele também passar uma situação difícil. Então eles são bem rigorosos e eu acho ótimo. Eu tenho um, está comigo lá quase sete anos. É um amor, um negócio que não dá para explicar, né, Vandressa? Só quem tem sabe. Exatamente. A ideia é que esses gatinhos vão para uma adoção responsável, que eles possam viver até o final de suas vidas em um lar que cuide deles de fato, que, enfim, seja uma adoção de forma pensada e que garanta simplesmente o melhor para eles. Eu ouvi você falando que às vezes tem alguém que vem, que tem medo de gato, aí vai entrar lá aos pouquinhos para sentir e acontece. Sim, acaba que tem muita gente que por algum motivo não pode ter gatinhos em casa, seja por morar em contra as pessoas ou por diversas circunstâncias. Aqui acaba sendo um ambiente que mesmo que a pessoa não possa adotar nesse momento, ela pode vir aqui compartilhar um pouco desse amor, da vontade de conviver ali com um animal, aqui no nosso ambiente, por meio dessas visitas aqui. Agora, falando do café, o que vocês servem aqui? Qual é o forte do café? O horário você me falou que é 1 até as 20, né? Isso, exatamente. Nós sonhamos de terça a domingo, da 1 às 20 e aqui nós servemos torta, servemos bolos, estamos sempre trazendo novidades aqui no nosso cardápio e na nossa vitrine. E temos também cafés especiais aqui, diversas preparações com café, quentes e geladas. Enfim, o nosso cardápio está sempre trazendo novidades aqui, vale muito a pena vir aqui conhecer. Quando você resolveu empreender, você já imaginava que teria essa peculiaridade dos gatinhos? Ou você primeiro pensou no café e isso veio depois? Não, na verdade, eu e meu esposo, que é meu sócio também, Rubens, nós somos tutores de gatos, apaixonados por gatos, gateiros de carteirinha. Então, a ideia de empreender, na verdade, veio primeiro a vontade de ter um Cat Café, de ter um Cat Café aqui na região e depois veio toda a pesquisa para a gente conseguir montar esse negócio. Muito bacana, JB, é um lugar fantástico aqui na ponta da praia, rua Guaibê, pertinho do shopping, quem quiser conhecer, de terça a domingo, da 1 às 20. É isso, Andressa? Exato, de terça a domingo, da 1 às 20, aqui na Guaibê, número 50. Tchau, de terça a domingo, da 1 às 20, aqui na rua Guaibê, número 50, aqui na rua Guaibê, número 50. Tchau, de terça a domingo, da 1 às 20, aqui na rua Guaibê, número 50.